Ai, não tem como, sucesso é o bless, esse é o cara ris, não eu, esse é sucesso, essa música comandou todos os conduristas, cantador, o bless é o sucesso do momento, o bless é o sucesso do mundo, o cara ris já vira o do mundo chateado, é sucesso vai pegar o colo médio, essa música vai arrepentar, cabelo futuro, não é, isso é sucesso. Poxa, mas isso é pra sim, essa é a vida que você gosta. Que isso quer comigo, minha purgantina, que isso quer comigo, que faz a randelo, que isso quer comigo, sobe o sonelo, eu vou todo o tempo. Poxa, se continuarem assim, não vai morar mais com ninguém, vai já, se eu bebo, atufar a rixa. Tem comigo, seus produtos lá, ele é que bebeu muito ontem, ele é que deu cair da oxi, ele é que bebeu muito ontem, ele é que deu cair da oxi, agora só tá com o cara risa. Cala risa, só cala risa, cala risa, cala risa, cala risa, só cala risa. Só cala risa. Vila, vila. Essa tua cara do chute faz xê Essa tua cara do chute faz xê Vai mais velhos da banda lutarem Vai mais nos se matarem xê Ouvi bem, fuda bem Meu mamãe não é só filho dela xê Passei tomo de caixa, procura trabalhar Vai mais vezes se formar Eu já não vou pagar xê 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 Ele é que bebeu muito ontem Ele é que deu cair da hoxe Ele é que bebeu muito ontem Ele é que deu cair da hoxe E agora só tá com cala rixa Cala rixa é só cala rixa Cala rixa Cala rixa é só cala rixa Cala rixa Ela é que não trabalha Ela é que não dá júri Ela não faz negócio Mas tá sempre boiada Tá sempre bem matada De manhã acordou com cala rixa Cala rixa Cala rixa Cala rixa é só cala rixa Cala rixa Cala rixa é só cala rixa Cala rixa Cala rixa é só cala rixa Essa não é a vida que gostas Essa é a vida que amas De manhã no copo De noite e de minha cerveja Isso vai te matar Isso vai te matar Ele é que bebeu muito ontem, ele é que deu caída hoje Agora só tá com cara rixa, cara rixa é só cara rixa Cara rixa, cara rixa, cara rixa é só cara rixa Encomplexes Produções!